E dê uma olhada numa reportagem feita pelo André Isaac sobre a reta final da competição. Atlético Goianiense e Avaí já estão garantidos na Série A. As outras duas vagas ficarão entre Bahia, Vasco e Náutico. O Bahia joga pelo empate contra o campeão. A gente não espera nada fácil lá não. A gente espera muita dificuldade, é uma equipe que tem muita qualidade. Não é à toa que ficou campeão com duas, três rodadas antecedentes. O último jogo do ano dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Entrega das faixas, o público vai estar todo ali presente. Sem contar também que no primeiro turno nós empatamos, se não me engano, com eles. Então acho que, fora outros motivos também que vão ser suficientes. Mas resumindo tudo isso, vai ser um jogo muito importante também. Não vai faltar seriedade pra gente. O Vasco da Gama precisa vencer o Ceará no Rio de Janeiro, para não depender de ninguém. O foco total no jogo de amanhã, o que a gente trabalhou durante toda essa semana, pra que os jogadores realmente pudessem estar compenetrados em todos os sentidos, em todos os momentos. Os treinamentos que nós fizeram foram muito bons, os treinamentos táticos. Foram pelo menos três que eu fiz essa semana, organizando a equipe. E a resposta dos jogadores foi muito boa. E que a gente possa colocar isso em prática. Dá, porque a gente está enfrentando uma equipe grande do futebol brasileiro. E eles estão precisando da vitória. A gente vai jogar no Maracanã, no palco do futebol. Então o jogador tem que entrar motivado a cada partida e a cada oportunidade de estar vestindo a camisa do Ceará. Já o Náutico precisa vencer o Oeste em casa. E torce para uma derrota do Bahia ou um tropeço do Vasco. O grupo está entusiasmado, que é o principal. Quando você consegue ter o grupo do seu lado na mão, como se diz, aí você pode conseguir muita coisa. Givanildo Oliveira chega de novo brigando, né? Que trabalho espetacular do Givanildo, hein? O Náutico estava lá embaixo, né? Estava mal, caindo de rendimento, não apresentava um bom futebol, desacreditado pelo seu torcedor. Tudo isso mudou com a chegada do Givanildo. O time joga bem, o torcedor apoia, acredita, autoestima lá em cima. Se tivessem mais duas, três rodadas, dava para cravar a certeza que o Náutico estaria na Série A. Bom, e é bom a gente deixar aqui bem explicadinho a situação de cada time para subir ou para cair. Vai colocando na tela aí, rapaziada, que a gente vai explicando. Bom, Bahia, para subir, né? Precisa empatar com o Atlético. Aí ele já estará na Série A. Se perder, torce para que o Vasco ou o Náutico não vençam os seus jogos. Beleza. Próximo, Náutico. Não depende apenas do jogo dele contra o Oeste. Ele tem que vencer o Oeste se quiser subir. E ainda tem que torcer para que o Vasco perca ou empate para o Ceará. Beleza. Agora o Vasco é só vencer o Ceará. Se empatar ou perder, torce pela derrota ou pelo empate do Náutico contra o Oeste. Lá embaixo, a briga é a seguinte. O Joinville que pega o Vila Nova em casa, mas com portões fechados, ele tem que vencer o jogo dele e torcer para que o Oeste não vença o Náutico. Aí pode empatar. Agora, se o Náutico empatar com o Vila, ele torce para que o Náutico vença o Oeste. Eles empatam em número de pontos, mas o Joinville tem mais vitórias. E o Oeste, para escapar, precisa vencer do Náutico. Se ele empatar ou perder para o Náutico, ele torce pela derrota do Joinville para o Vila Nova. E aí que entra a tal da Mala Branca para o Vila. É, no caso dele é o seguinte. Se ele empatar, ele torce para o Náutico, para o Joinville empatar. Se ele perder, para o Joinville perder. E cai quem, Cleisson, na tua opinião? Para mim, no caso, cai em Oeste. Cai em Oeste. Só cai um. Cai em Oeste, aliás. Aí, no caso, fica o Oeste, o Bragantino, o Tupi e o Sampaio Corrêa. Ficam os quatro. Cai quem, Jean? Para mim, cai o Oeste. Cai o Oeste. E lá em cima, nesse rolo das duas vagas que faltam? Já que Atlético e Havaí já estão garantidos. Assim, é claro que até a própria matemática aponta uma facilidade muito maior para Bahia e Vasco acenderem. Agora, sabe aquele feeling? Eu acho que o Náutico vai. Eu não sei se no lugar do Bahia ou do Vasco. Você não sabe quem sobra, né? É, eu acho que o Bahia perde para o Atlético. E aí, não tem essa confiança que o Vasco vai vencer o Ceará. E aí, Cleisson? Ah, eu tinha a convicção de que o Vasco se classificaria junto com o Bahia. Eu tenho dúvida com relação à classificação do Vasco. Por quê? Porque o jogo vai ser no Maracanã. 51 mil ingressos vendidos. Sim, mas ali no Maracanã é diferente de São Januário. A situação é diferente ali. O Vasco, se o Náutico vencer, o Vasco precisa vencer o jogo contra o Ceará. Mesmo que o Bahia perca o jogo aqui para o Atlético, o Vasco empatando não vai. A diferença de saldo de gols é muito grande. Não vai. E aí, no caso, o Vasco não conseguiria ultrapassar, né? Porque ele vai continuar com o mesmo saldo. Então, o Bahia teria que sofrer uma derrota de 13 gols diferentes com relação ao Atlético. Porque hoje a diferença é essa. São 12 gols a mais de saldo que o Bahia tem de vantagem sobre o Vasco. Ou seja, o Bahia mesmo perdendo para o Atlético e o Vasco empatando com o Ceará, o Bahia ainda se classifica. Então, eu estou achando que, de repente, o Vasco pode rodar nessa aí.